E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho em rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Eu sigo avançado e você segue atajado Até porque, parceiro, contra mim você perde Até porque, tá vendo, eu criado no gueto Seu argumento com o magrão é dizer que eu carreguei Meu argumento com você, tensão de descaredo Tá dizendo, essa que é nossa diferença Você mete o louco, eu rio o dobro que você pensa Aê parceiro, você tá pronto pra treta Somente é o computador, mas minha rima é uma marreta Tô vendo o cara que eu sei Que você é um cara que é muito brabo Mas, sinceramente, eu tô vendo que esse cara aqui Deve tá até um pouco frustrado Eu tô vendo, mano, que eu abate no magrão E o prado, pelo que isso tá emocionado Esse mano, cara, já tá é magoado Qual foi? Tá triste, batido, meu namorado Então, tá em pouco Sinceramente, mano, baixa a bola Com o meu fude, me enrola Eu tô vendo, mano, que nessa bacana Sinceramente, tu tá na zona de gola Esse cara, namorado do magrão Eu nunca aqui entendi Tá sendo ruim, ainda é a tua DR Você é o talarimbo da Lili Aê, só o topo tá fugindo Tua bem, não tá mudindo Cara do mano, tu é uma graça e festa A tua cara eu tô rosico Ai, que fofo Olha só, mano Olha a postura aqui do cordão Você também tá me olhando pra lá? Quer ouvir o magrão pra ter inspiração? Então vai ser uma honra mostrar pra você que eu me superei Muito bom é que cê se superou É isso mesmo, desde um momento o clark respeitou Você, eu sei, te ajudei que tava mal E o máximo respeito é hoje te dar um pau Demorou, vamos ver se cê vai fazer alguma coisa Ou se vai ficar me olhando parado igual trouxa Você me viu chorando, aí vai acontecer Hoje os papéis se trocaram e eu faço chorar você É, então você vai me fazer chorar E sendo meu parceiro, depois cê vai me ajudar Um dia quem chora, cê nem vai fazer chorar Vai chegar a minha vez, porque o mundo vai te dar Tá girando, tá girando faz tempo, você tá se atrasando O mundo tá girando, não, seu mundo tá parando Enquanto o som só caminha, meu mundo tá capotando Tempo tá capotando, nem tava Agora caputou que eu tô rimando Realmente, às vezes eu tô me atrasando Melhor atrasar meu lado do que o de outro, mano Eu prefiro de outro, mano Que eu choro meu choro e eu sei o que eu tô passando Se quer atrasar o meu, eu vou ser verdadeiro Pra minha mãe não chorar, faço a dele chorar primeiro Mas sua mãe te respeita e admira seu corre Ela viu que você não tava só de porre Lembra uma coisa, ela tá vendo o seu corre A mãe do que mata chora mais do que a do que morre Gente, eu não sei se você é o prata da casa Mas eu nasci numa casa sem prata Por isso pra minha mãe vou dar uma prata E mais que isso, comida no prato Por isso agora, mano, cê vai ter que entender Meu parceiro que eu vou construir no mercado Não é 20 jogos dourados, mas é neles que eu caminho Pois eu sei, mano, que quando eu olho no teu olho Eu não me sinto sozinho Sei que você também tem um sonho como eu tenho Então agora você vai ser capaz Isso é hack contra outro hack Vamos ver quem tem dois, dois, um sonho a mais Eu tenho um sonho como você tem E tenho milhares de sonhos como os meus E tenho planos imagináveis Eu tenho que ele só conhece Deus E quem tá comigo, quem corre, o perigo, quem já passou minha fome Quem sente, só sinto quando eu olho No olho do outro e pego o microfone Tá entendendo, tio? Eu vou ter que explicar Que eu já vim do dedo Claro que guri, eles querem o regional Aqui é guri barreto Gripam, gripam, cê não viu Se mandaram de ripam, curvil A minha diferença pro negão É que eu ganhei os 20 mil Pode crer, eu tiro o chapéu Mas no seu ego subiu E caiu dois, quem é de papel? Hoje você tá frio Digamos, é tipo um pastel Você ganhou os... não Quem ganhou os 20 mil foi Nel Caga, quer que eu vá na minha conta? Vamos entender como fica Com essa sua rima pronta Você é uma bababa, tá tonta Pra tá pra eu dar uma pisada Fala que eu não ganhei com os investimentos Na minha quebrada Tchau, eu também tô investindo na minha Eu sou cachorro, pujei carrocinha Tudo isso agora, parceiro Vai tá se enfrentando nessa rinha Você acha que só você tem sonho? Não tô entendendo, a rima é hilária Eu quero saber que valores e reais Tem que morar, e não dá sono É isso pai, eu vou te falar o que que faltou Faltou moral, faltou verdade Pra você falar que outro ganhou Pra mim foi eu que ganhei Sem maldade cê pula na bala Porque a lágrima no olho da minha coroa Vale mais do se você para Pode crer, agora eu falo que essa é gracinha Você vê, a lágrima no olho da sua coroa E no dedo da minha, não tá entendendo nada Por isso agora a mim você não se compara O mesmo cheque de 20 mil quilos Reduzou pra enxugar a lágrima do jantar Cê quer cegar na minha cara Eu já esprendei, então se firma Que o prado vem te batendo Tá vendo qual que é a minha brisa? Eu tô vendo sim com a coroa Sem maldade que eu sou da favela Me apresenta a mulher que te fez Que eu peço, desculpe, matar o ente dela Querer fazer a roleta comigo Porque eu tô jogando o jogo E eu tô na rua, não tenho medo do perigo Eu também não tenho medo Mas eu tenho que pedir uma proteção Já que eles atiram pelas costas E aqui não tem não Então eu preciso tá aí esperto Pois cê sabe que eu sou sagaz Sistema filha da puta Minhas histórias são reais São reais mas não são foda Tô protegido mano, tô envolvido Se ele atirar é o primeiro da roda Mas por enquanto nunca que esse bagulho Vai acontecer aí pelas costas Porque pra cada tiro que eles têm de ataque Que eu tenho uma rima de resposta Se a coéca em cima eu vou te dar a moral e vou me tivar até que baixa Pode descer, fica tranquilo moizão Tá de brincadeira? Pode descer, tá comigo Eu te garanto Fica tranquilo, ninguém vai levar sua carteira Mano, sem maldade, eu nem preciso me exaltar e falar alto Tá tranquilo, mano, você tá ligado que é desse jeito O apolo toma a cena de assalto Esse cara é engraçado, esse cara vai sair com a cara no asfalto Primeiro o MC que reflete a mesma rima, a mesma levada e a mesma presença de palco Você sabe que eu chego para a história Pior você que tá três semanas repetindo a mesma derrota Pra você ver como é que eu mando alto O moleque é tão cuzão que ele desceu, mas tá se apoiando ali no palco É que eu tô me sentindo tipo num ringue E não agora numa batalha de MC Sabe por que eu tô encostado nessa parte Pra esquivar do soco tipo o Mohamed Ali Você tá ligado que aqui você é benção Você acha que você é bom, mas de rima como o apolo Mas não se que eu perco O Mohamed é ali Escutando essa porra até choro Mas o caralho era negro, tá branco? Ah, o Mohamed ele tomou um banho de cloro Fala de Deus, meu irmão, você tá ligado A cultura como eu amo essa cultura Grita R.I.P. 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 Eu amo essa cultura como eu amo essa cultura Grita R.I.P. 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 J.P. 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 J Dentro de elas, eu falo que eu sou Nelson, mas quando abro minha boca, te boto a essência de mantela. Descansa de mantela, faço rap, é minha poesia. Sua acidente me deixou de sequela, hip-hop é minha fisioterapia. Tá tranquilo, meu irmão, faço rap, tá ligado, que essa hipocrisia é minha fisioterapia. Voltei a andar no terceiro dia, tá suave, tipo ressuscitei. Tá tranquilo, nunca me tornei rei. Eu tô suave na prática, sou tipo a máquina, não ferrei, iniciei. Porque eu sei que o início é o fim, porque eu sei que isso é perde pra mim. Realmente isso já virou um clássico, mano, só que tem início, meio e fim. Início, meio e fim, mas para agora que tá feio. Fisioterapia eu apoio, mas agora, mano, eu te corto no meio. Se você não entendeu, eu te falo que eu não deixo o cérebro alheio. Antes, pinos na canela, do que pinos vazios na mesa com seu nariz cheio. Com meu nariz cheio, mano, eu vou no dig e din. Tô sem devaneio, eu só gosto do verdinho. Mas tá tranquilo, porque eu renovo minhas células. Aqui eu sou crítico, eu não sou político, que tem carreira nas cédulas. Isso eu concordo, por isso agora eu acordo. E eu te falo que de alguns argumentos que saíram daí, eu discordo. Não me importa se é político ou não. Cê não entendeu por isso, mas isso é ideia. Eu não quero saber da câmera municipal. Olha pro lado, veja a câmera da aldeia. O problema é que você não soube sua direção e se perdeu em todo o seu dilema. É que eu sou tipo um presunto sadia, porque aqui ela é vícima. Realmente cê não pode ter erro, enfrentar fuso é a sua fé gravíssima. Fuso é um time da minha quebrada, aqui é um MC que não manda nada. Não tem problema, cê falou que é da sadia. Cê é frango mesmo, só que é seara. Aí quebrada, não me leva mal porque você tá tirando. A ideia é louca, nós tá tumultuando. Dirija a palavra que eu tô te ultrapassando. Cê não tá ultrapassando, porque de noite faço R.A.P. É que de um dia eu tô empanando, porque eu trabalho no K.F.C. Então o frango já é você. Isso daí é o que você não acha. É que na cozinha tô te empanando, mas tô te vendendo quando vou pro caixa. Então passa, cê vai ver que no código de barra vai falar pro cê que não vale nada. Porque a rima aqui nunca foi clichê, sempre foi improvisada. Meu parceiro, já você achando que é esse cara. Pra mim agora você mostra o quanto é afobado. Você é emocionado. Frango pra você serve a vácuo, por isso seu nariz tá empanado. Frango também é empanado. E você só vem aqui de gracinha. É que você é um cegu... Abre espaço, abre espaço, abre espaço, que de novo eu vou descer. Abre espaço, abre espaço aí, caralho. Abre espaço, vacilão. Abre espaço. Agora tu já pode descer, meu irmão. Eu sou feito por conjunto de artéria, de veia. Eu não vou passar essa vergonha alheia. Toda semana ele faz isso na aldeia. Não vou gastar meu ciático pra olhar pra sua cara feia. Você já tá olhando pra minha cara feia aí de cima. Você não deseu porque você não tem rima. E porque você é um cegelho. Não deseu pra não passar vergonha porque eu tenho que quebrar os dois joelhos. Aê! Isso aí não tem nada a ver, Johnny. Você é munido só de rimar clichê. Você faz isso de novo e de novo. Parece político. Quando ele pede, ele se apoia no fogo. Tá ligado? Esse é o crime. Se apoia no fogo. É o fogo que faz em mim. Você tá ligado o que eu falo de novo? Você tá rimando pra quem? Pra tu? Eu tô rimando pro fogo. O fogo eu também rimo. Mas eu tô aqui em cima. Porque o meu pardão hoje ia fazer rima. Agora tá tudo explicado. Se apoia no fogo. Por isso que ele chora pro jurado. Chora pro jurado. Rima daí de cima. Tá ligado meu mano que eu mando o clima. Você vai perdendo a rima. E olhando daqui de baixo. Tu tá bomzinho, cara. Rima. Tô aí quase na Paralima. Represento os manos, preto e também as mina. Sabe qual é o problema? Eu sou o Eclipse de Solar. O sol tava na sarreta. Mas hoje eu vi tampar. Não tô tipo semideus. Por isso que agora acabou minha malícia. Te matando com a arma que eu forjei. Enquanto os menores é forjado em polícia. Faço rima na hora. Você perdeu nessa roda cultural. Ele falou pros meus que viram semideus. Então perde a cabeça pro mero mortal. Vou te provar. Que eu faço rima e eu tô no garimpo. Não fui eleito. Eu não virei crentos. Mas hoje eu limpei a sujeira. Tô limpo. Mas o meio limpo. Por isso que você é um arrombado. Mas é humano. Não existe um líquido. Só um sujo. Que fala do malavado. E depois ele anda junto. Se não entendeu. Vá pra casa da desgrama. Você então não é mais meu dos mares. Depois de Brumadinha e Mariana. Ele se tornou o deus da lama. O deus da lama. Pelo contrário é discernimento. Realmente mano. Eu não vim fazer por fama nada. A lama na minha área tem até derramamento de sangue. Derramamento de lama. Derramamento de ego e de fama. Mas quando eu tô fazendo a rima para improvisar. É passar com todos os pés de Mariana. Isso é foda mesmo quando você é de Mariana. Mas você não entende. Então acredite. Os menores se pedem por Afrodite. Eu espero no dia em que um Afrodite. Você entende o que eu te falo? Por isso agora eu falo que eu garimpo. Zelda onde eu venho é um dono de empresa. Que deu um raio se acha que eu dou um do Olimpo. Ei. Eu dou um do Olimpo. Porque quando vê o raio tá pancando. Quando eu pego o maio eu sempre tô improvisando. Você quer que o Afro reina? Eu tô com o Mike que tá reinando. Você não entendeu ainda? Amigo você sabe que eu faço minha voz. Você tá esperando o reino do Afro. Eu sou o reinado fazendo por nós. Mas isso é da hora parceiro. Só que agora fica a sua escolha. Nós não tamo reinando com o Mike. Passando ideia. Rap ainda é uma bolha. Eu quero muito mais do que isso. Você não entende? Nós veio do geto. Eu vou falar que o Afro tá reinando no dia em que elegemos presidente. Que é preto. Realmente. Mas você sabe que você não zerou seu extrato. Eu quero um preto presidente. Mas olha lá. Não tem um candidato. Quero fazer rima todo dia. Pro meus irmãos saírem da lama. Então dá o Mike na minha mão. Que eu na presidência. Sou Barack Obama. Eu sou o guerreiro que te cura com a ponta de lança. Tá ligado meu mano? Que Johnny chega e te amassa. Seja tranquilo e já te gasto aqui nessa praça. Tá ligado meu mano? Agora sem caô. Seu peito balança. Foi balançar e minha cara esquivou. O Bob falou assim. Alguém quer um cordão? Eu falei. Eu quero um. Também vou travar um pro cordão. Aí eu peguei um aqui. Mas aí eu fui reparar que eu sou cabuloso. Como é que você vai usar o cordão se tu nem tem pescoço? Como eu uso o se eu não tenho pescoço? É simples. Eu faço igualzinho. Fisco Johnny. Fio no bolso. É muito fácil de amassar. E agora o cordão da BDA. Você achou que o chão também vai ficar? Falou que vai me enfiar no bolso. Ai caralho esse moleque. Como é que você vai me enfiar no bolso? Se tá cheio de Big Mac. Não mando botar lá pra tu. Você sabe que você é um cabaço. Eu até ia trair no seu bolso se no seu bolso tivesse espaço. Se tivesse Big Mac no meu bolso pode falar que eu já comia. É McDonald's. Eu bato no todo e toda semana é a promoção do dia. Aê. Sinceramente você é um vacilão. Não é Big Mac. Na verdade eu chuto a saco ainda fora do quarteirão. Não, 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 não. Olha esse íngua. Lembrando Big Mac. Ficou com fome. Começou a masticar a própria língua. Viva tranquilo, gordão. Acabo contigo. Ficou com medo. É porque a língua já tá com o sabor do Big Mac com meus descensos. Você mastigaria se você fosse capaz. Se você tentar mastigar sua língua, esquece que tem um dente que faz. Engraçado, hoje treino e nem tem errado. Porque você é marretado. Então, você volta não sabendo como é que dá pra talha. Sinceramente tu tem arrogância. Pode chamar os gordinhas, pode chamar a ambulância. Pra mim não importa, não tá vendo? Olha só que ironia. Você veio com teu martelo enquanto eu sou branco e me elogia. Pega um tesouro. Esse daqui é um tesouro. O meu martelo é de twerk. O seu é a do Jardim Moro. Me dá uma perfeita. Tu tá dando lei arrombado. Abre que eu falo que eu nunca ia sair errado. Sinceramente, olha só. Essa daqui vai estar postura amarga. Você quer um descarrego? Pra mim tô merda. Aqui vai ser só descarga. E aí, o que que há? Ele te atacou. Você vai deixar. E aí, o que que eu falo que o Prado é a namorada do Magrão? Não, não, nunca vai ser isso. Esse que é o meu compromisso. Faço de freestyle. Eu sou o eterno marido da verdade. Você é o monte da mentira até que a morte te separe. Tá dizendo isso. Pessoal, você vai cair pra mim que eu sou um salveiro. Eu tô jogando o ciente que ela é minha. A folhinha que tá me esperando. Por que eu não faço isso aqui pro bobeirinha? Então vai tomar no cu na falsidade. O super verdade e o super mentirinha.